Eu julgo que a qualidade das pessoas não está em casa. Agora, como é que diz o outro? Que fraco rei que faz fraca a forte gente? Pronto. Eu julgo que estamos num período em que fraco rei faz fraca a forte gente. E é isso que se está a passar. As pessoas são ótimas, só que não têm capacidade para todas, têm de produzir muita informação. E a informação chega-lhes das empresas de comunicação e relações públicas, pronta, em kit, e eles publicam sem capacidade crítica. Portanto, aquilo que era jornalismo, que era ouvir os dois lados, ao escutar, ser independente, ter tempo para perguntar, investigar, de tudo, não é? Se eu receber um press kit a dizer que a empresa A deu X de resultados positivos, o EBIT é este e o não sei o que é aquele, e que a taxa de devidamente é aquela, eu confio que a empresa que me está a dar aquilo dá-me dados bons e eu publico. Agora, aqueles dados foram trabalhados para fazer um bonito de alguma forma, ou para sim, ou para não, ou para mais ou menos. Os dados, objetivamente, até podem estar corretos, só que é meio cheio ou meio vazio. Portanto, aqueles dados foram trabalhados para passar uma determinada imagem. E eu estou a reprocutir aquela imagem sem capacidade crítica. Portanto, as pessoas são ótimas, todas. As pessoas, só que não têm tempo, não têm recursos, nem é função do órgão de comunicação. comunicação social, na maior parte das vezes, fazer aquilo, aquilo, enche um boneco para se desfazer outros interesses, não é? Quando um diretor de informação de um jornal, um diretor editorial, põe a capa preta de luto, porque uma pessoa é presa, dá sinais a todo o país da posição editorial daquele jornal, para que aquele jornal serve, não é? Tudo o que ele vier dizer, não colhe, porque não ligues ao que eu digo, olha para o que eu faço. Pronto, e o que ele faz, ou o que ele fez, ou continuará a fazer, é desse género. E depois, numa posição mais visível ou menos visível, as pessoas têm um percurso, passaram por determinados sítios e trazem essas cargas consigo. Portanto, não é uma questão do povo, que o povo é forte, é uma questão dos reis, que são fracos.